Então, pessoal, voltamos aí agora no segundo módulo, né? Depois de um bloco de perguntas e respostas, tá? Vai ficar tudo bem divididinho para vocês aí esse curso, tá? A gente vai dividir ele em blocos, tá? Para que fique bem claro e objetivo para você que está assistindo aí ele gravado ou para vocês que vão querer reassistir, rever aí, vocês conseguem ir ali no melhor, na que vocês têm mais dúvidas, que vocês querem saber, então fica bem interessante, tá bom? Então, não dá para me falar de Forex, não dá para me falar do mercado cambial, né? Sem mostrar para vocês as principais moedas globais, as principais moedas aí do mundo, né? Para que vocês comecem a ter uma ideia de como é que funciona todo esse comportamento, tá? Como é que funciona todo esse universo do Forex, tá legal? E aqui eu trago para vocês as principais moedas globais. Sendo que aqui a gente já tem uma ideia, uma base, que é o quê? Que aqui vai estar os principais pares, vão fazer as principais composição dos pares de moeda, tá? Então, todas as vezes que você vê esses pares aqui se combinando, eles muito provavelmente vão ser os principais pares de moedas negociadas globalmente, tá bom? A combinação entre eles aqui vai fazer os majors, né? Os major pares, né? Pares, os maiores pares de moedas, tá bom? Então, olha só, que bacana que às vezes também serve aí para a galera que não sabe ler uma sigla, né? As duas primeiras letras referem-se ao país, tá bom? As duas primeiras siglas se referem ao país. E aqui, a terceira se refere à moeda, se refere ao nome da moeda, né? O S, United States, Estados Unidos, e a moeda padrão é o dólar. Euro, é Europa, né? Como um todo, né? Como eu falei antes, ele é um bloco, né? É a União Europeia, tá? É um bloco, são vários países ali. Então, o nome é euro. Olha aqui, ó. Japão. Japão, né? E o Ien, tá? Então, super tranquilo. Grã-Bretanha, né? GPP, Grã-Bretanha. Libra, tá legal? Aqui, ó. Suíça, tá? Franco, suíço. Tá bom? CAD, Canadá. Dólar, então vai ser o dólar canadense. Tá? Dólar canadense. Alt, tá? Austrália. A gente vai ter o dólar australiano. A gente tem Nova Zelândia, a gente vai ter o dólar neo-holandês, tá? Neo-holandês. Então, fica aí a dica. Vamos lá. Algumas coisas que já vai trazer pra vocês aqui. A gente já vai começando a falar também de uma parte mais fundamentalista, tá bom? Que é muito, cara, o Forex é muito importante, tá? Você ter essa visão mais de macroeconomia, uma visão aí mais sobre todo o comportamento de todo o globo, de uma economia global e principalmente dos pares de moeda. Aqui eu já vou incluir aqui algumas correlações que vocês podem anotar aí, que vai ser muito importante nos nossos estudos, tá bom? Então, olha só. O que eu quero que vocês se atentem? Ouro, petróleo, petróleo e o DXY. Já eu falo sobre o DXY, o DXY também foi criado lá atrás, tá? Depois que o câmbio ficou flutuante, tá? Inclusive, tem um outro também indicador que foi criado, se eu não me engano, em 1993 pelo Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, só que com várias moedas mundiais, né? Mas eu gosto de me basear mais sobre o DXY. O DXY, ele é uma cesta de moedas, tá? É o dólar perante seis pares de moeda, tá? É perante aos seus seis pares de moeda aí, que compõem o euro, o JP, se compõem basicamente a essas moedas aqui. E aí, a gente se dá o DXY, tá bom? Então, é bem bacana, então. O que eu quero que vocês se orientem a essa correlação aqui de moedas aqui, que eu vou até abrir um quadrinho novo aqui, para que vocês entendam essa correlação com mais tranquilidade, tá bom? Vamos lá. A gente vai falar sobre o ouro, tá? O ouro, sobre o petróleo, sobre o petróleo e sobre o DXY. Como eu posso me beneficiar olhando para esses caras aqui e fazendo uma correlação, tá? E fazendo uma correlação com os demais pares de moeda, tá bom? Com os demais pares de moeda. Então, olha só, vamos lá. O ouro, ele tem uma correlação negativa com o dólar, tá? Uma correlação negativa com o dólar, tá? Negativo com o dólar. O que isso quer dizer? Eles não se gostam, tá? Eles não se gostam. Se, muito provavelmente, se o ouro estiver para cima, muito provavelmente nós vamos ter um dólar para baixo. Isso quer me dizer o quê? Todo par que for a moeda, às vezes, cotada, for o dólar ou vice-versa, todo par que tiver o melhor, todo par de moeda que tiver o dólar sendo negociado, tá? O dólar vai estar para baixo. Vai estar perdendo o seu valor. Tanto sendo moeda cotada ou moeda base, a gente já vai falar lá. Então, todo o par de moeda que o dólar tiver, ele vai ser interessante você operar inversamente a correlação do ouro, tá bom? Então, muito importante vocês saberem isso. E aqui também influencia muito em qual par de moeda? Influencia positivamente uma correlação positiva com os pares de moeda da Austrália. Com o dólar australiano, tá? Com o dólar australiano, beleza? Tá bom? Então, ele vai ser uma correlação positiva aí com o dólar australiano, tá legal? Então, muito importante aí. Por quê, John? Porque a Austrália é um dos maiores produtores de ouro do planeta, tá bom? Então, é muito bacana aí vocês terem essa observação aí, tá? Outro detalhe, outro detalhe muito importante aqui, que a gente pula aqui para o DXY, que a gente comentou sobre o DXY, né? Eu expliquei para vocês o que é o DXY, tá? Ele é bem simples, qualquer dúvida, vocês dão um Google aí que fica bem interessante, tá bom? A gente tem aqui também, tá? E essas correlações aqui de moedas, eu estou passando o basicão para que vocês tenham uma noção e dentro lá da nossa mentoria do Forex, o Renato vai aprofundar cada vez mais nessas informações. Porque a ideia aqui é que vocês tenham o curso, né? Que é o que a galera oferece para vocês aí, né? Cobrando aí valores mais altos. A ideia aqui é que vocês pegam toda essa base e depois vão continuar os estudos lá mais aprofundados, tá bom? Em relação ao DXY, o que eu quero ver? É uma correlação com o euro negativa, tá? Negativa. Por que negativa? Porque basicamente é o que a gente falou mais cedo. São seis pares de moedas dentro do DXY. Só que galera, acho que o bloco do euro são 15 países, né? Com a saída agora da Grã-Bretanha. Então, são 15, 16 países, não lembro quantos que são. Mas é mais ou menos nessa faixa. Então, significa que são 20 países. São 21 países. E o euro domina a fatia do DXY por conta disso. Então, acaba sendo uma correlação negativa. Quando você vê o DXY para cima, muito provavelmente você vai ver o euro ali, e o par de moedas euro dando uma desvalorizada perante o euro USD, tá bom? Perante o euro USD. Vou até colocar aqui, ó. Euro USD, tá bom? Então, é uma correlação negativa. Tá legal? E aí, o outro par de moedas que eu gosto também de operar com correlações, tá? É o USD, o USD CAD, tá bom? É outro parzinho de moedas que eu gosto de operar muito, tá? O USD CAD, ele é correlação negativa também, tá? Uma correlação negativa. Então, ele é inversamente proporcional, tá? Se eu tenho o petróleo para cima, muito provavelmente eu tenho esse par de moedas aqui para baixo, tá bom? Por que isso? Porque o... O petróleo... O Canadá é um dos maiores produtores de petróleo global, tá bom? E eles importam muito para os Estados Unidos, tá bom? Então, cerca aí, a economia é basicamente baseada na produção de petróleo. Então, com essa ideiazinha aqui, eu já começo a expandir a mente de vocês e começar a mostrar para vocês o quão é importante vocês estarem ligados na macroeconomia, em toda essa correlação aí de mercados. Então, super interessante vocês começarem a dar uma estudada. Por aqui, vocês já conseguem fazer boas operações aí nesses pares de moedas. E eu vou mostrar para vocês que é muita moeda, tá bom? São vários pares de moedas aí. E aí, é sempre interessante que a gente foque, tá? E a gente foque, a gente dê atenção a alguns pares mais importantes aí, com mais volatilidade. E aí, vocês vão começar a namorar os ativos. Vocês vão começar a entender melhor o comportamento de cada ativo. Vocês vão estudar cada parte de moeda, cada índice, cada ação global que você vai poder operar. E aí, você vai poder ter uma tomada de decisão com mais coerência, com mais racionalidade, juntando o gráfico. E essa análise aí de cenário aí, numa proporção aí maior, tá bom? Então, olha só. Operando o Forex. Depois de vocês entenderem ali os principais pontos, as principais moedas globais, isso aí, eu falo para vocês que até vocês pegarem esse raciocínio, é muito interessante que vocês imprimam aí, coloca num ladinho aí bonitinho, entendeu? Coloca aí no ladinho quando você for operar a Forex, os principais pares, para que vocês, ó, sempre fiquem ali ligados, para que vocês possam estar vendo os gráficos com mais tranquilidade, tá bom? Então, olha só. As operações do Forex, como eu falei anteriormente, elas vão envolver sempre a compra de uma moeda e, simultaneamente, você vai estar vendendo a outra, tá bom? Ou seja, as moedas são negociadas em partes, como eu falei para vocês, USD e Yen, tá? Ou o mesmo, o real e o dólar. Aqui a gente também tem o pazinho de moeda e dólar real, tá bom? O investidor não compra, galera, vocês têm que entender o seguinte, que a gente não vai comprar os dólares fisicamente, tá bom? A gente não tem direito de sacar aquilo lá fisicamente. Mas, sim, você vai estar negociando uma relação monetária. E aí foi o que eu falei, vocês vão imaginar uma economia contra a outra. Pô, eu acho... Tem uma crise lá nos Estados Unidos. E eu estou vendo ali que os PMIs da Europa estão muito altos. E eu vejo uma desaceleração ali no dólar, tá bom? Nos Estados Unidos eu vejo uma desaceleração ali no PMI, em alguns indicadores econômicos, no seu PIB. A gente vai falar também sobre indicadores econômicos, que é muito importante, de muita valia, tá bom? E eu vejo a Europa pipocando lá, a produção é muito alta. Eu vejo a economia da Alemanha aumentando cada vez mais, França para cima. Então, o que eu vou fazer? Então, o euro provavelmente vai valorizar em relação ao dólar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar esse par de moeda. Eu vou adquirir ele e esperar ele bater lá no meu alvo. Posso levar no swing. Eu posso fazer o quê? Você vai depender da sua estratégia e da sua visão aí, dentro do que você vai querer fazer dentro do Forex. Tá bom? Então, essa aqui é assim que você vai operar o Forex, tá? A gente já vai entrar nos índices, tá bom? Vou explicar para vocês os índices certinhos. A gente vai ali no cenário onde é que vai ter todos os CFDs ali, que são os índices globais, tá bom? Mas vamos focar agora, no momento, nos pares de moeda. Tá legal? Os próximos blocos vão ter tudo bem explicadinho para vocês aí. Tá legal? E aí, a gente vem falar dos pares de moeda. Eu apresentei para vocês os principais moedas globais. E o casamento, a paridade entre aquelas moedas, vão se formar os pares e os principais pares de moeda, tá bom? Então, pares de moeda é uma relação muito importante. Ela mostra quantas unidades, tá? Quantas unidades de uma moeda você precisará para comprar a outra, tá? Então, relação entre duas economias. Olha só, por exemplo, euro, USD, está custando 1,198,60 aqui, né? E aí, já vou explicar essas casas decimais para vocês aqui, tá bom? Explicar certinho para vocês. Então, quantos dólares americanos eu vou precisar para comprar 1 euro? Então, aqui está a relação. Eu vou comprar o euro e vou vender o dólar. Então, quantos euros eu vou precisar? Então, eu vou precisar de quase 1 dólar e 20 centavos para comprar 1 euro. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, eu vou comprar o euro. Vou comprar o euro e vou vender o dólar. Tá bom? Simples assim. Bem tranquilo já para vocês entenderem. Vocês vão ver essa cotação aqui lá na grade, lá no MetaTrade. Quando a gente passar para o módulo que é da plataforma. A plataforma é super simples de vocês mexerem. E a gente vai ter uma aulinha que vocês vão ver que é super simples, super tranquilo no MetaTrade. Tá bom? Então, aí, vocês vão ver essas cotações lá. Então, sempre lembrando. É quanto você precisa para comprar o outro dinheiro aqui. Tá legal? Então, os pares de moedas. E aqui eu trago para vocês os principais pares de moedas. Os principais pares que eu sugiro que vocês acompanhem. Qual que é a vantagem também do Forex, galera? Por exemplo, você vem para a bolsa. Nós temos aí uma faixa de 400, mais de 400 papel. Mais de 400 papel a gente tem hoje na bolsa. Dentre eles, a metade. Cerca de 200 aí. São papéis aí com volume e volatilidade e liquidez. Para que você possa operar. Tá bom? E aí, a gente costuma ir refinando. E a gente chega aí nos 40 papéis aí para a gente analisar. O Forex. A vantagem do Forex é essa. A gente tem menos ativos. Vamos colocar assim. Vamos utilizar como menos ativos. E aí, a gente vai ter mais facilidade para correr entre todos eles. Tá bom? Então, a gente tem horários bacanas aí para a gente poder operar. Tá bom? Então, tem horários que eu tenho mais volatilidade no ativo. Eu tenho horários que eu tenho menos volatilidade naquele ativo. Às vezes, eu posso montar uma posição e deixar correr. Porque algo que eu não mencionei lá atrás, mas vou mencionar agora. O mercado de Forex é um mercado de hedge. Tá? É um mercado aí para que você possa se proteger aí perante algumas crises globais. E também pela própria desvalorização da sua moeda interna. Então, é bem interessante. Então, os principais pares de moedas que nós temos aqui são esses pares listados aqui. Quero que vocês depois pegam isso aqui também, imprimam. Coloca do ladinho aí quando for operar o Forex. Porque fica bem bacana para que vocês possam poder com mais tranquilidade. Eu sugiro que vocês só operem esse aqui. Qualquer outro par, tá? Que a gente... Que tem alguns pares exóticos também. Que a liquidez é um pouco menor. Tem que tomar uma certa atenção. Mas para vocês que estão começando agora para absolutamente zero. Ainda não tem essa total experiência dentro do mercado de Forex. Sugiro que vocês vão tranquilos. Operem aqui sempre a moeda... Esses pares principais. Foi como eu falei para vocês. A maioria vocês podem ver que sempre tem o dólar dentro da sua paridade. Porque como ele é uma moeda de hedge global. Hoje todos os países necessitam de ter uma reserva de dólar dentro do seu país. Então ele acaba sendo sempre a moeda base. Ou a moeda de cotação dentro dos pares de moedas. E aqui vocês podem ver nitidamente que sempre é uma economia contra a outra. Uma economia contra a outra. Um detalhe que eu não falei do Ien aqui do Japão. É que às vezes, quando existe uma aversão muito grande aos Estados Unidos. Quando existe uma aversão muito grande ao dólar. A gente tem o Ien para cima. A gente tem o Ien valorizando perante o dólar. Então também anota mais essa dica aí que é muito importante. Então está aqui os principais pares de moedas. Para que vocês possam se orientar e servir como guia para futuras operações nesse mercado global. Depois a gente vai entender aqui agora a relação de cotação. A cotação dos pares. A cotação dos pares de moedas são feitas através de 5 casas decimais. Vocês viram ali que quando a gente foi ver a cotação do euro. A gente tem ele 1 e aí a gente teve várias outras casinhas aqui para trás. Então a cotação ela vai basear nesse detalhezinho aqui. A gente vai conseguir visualizar aí através dessas 5 casas decimais. Sendo a última casa é a menor parte da variação do mercado. É a menor parte da variação do mercado. Que é chamado de ponto. Antigamente o mercado parava no PIB. Parava nos PIBs. Parava nos PIBs. Aí com a modernização, com a evolução da tecnologia, com melhorando isso, melhorando todo esse racional, entrou os pontos, entrou mais uma casa decimal, porque aí você consegue... Isso até melhora para nós, para nós pessoas físicas operarmos. Porque antigamente quando era um PIB, o valor era muito alto. Por mais que seja apenas um PIB, a diferença acaba que atrapalhava mesmo assim para o pequeno ali, para o trader de varejo. E aí o mais conhecido aí que todo mundo escuta falar dentro do fórum é o PIB. Os PIBs. Para a maioria dos pares de divisa, um PIB é a quarta casa decimal. Essa aqui, esse aqui é o ponto, os pontos, e esse aqui é o PIB. É o PIB. Tá bom? Aí só um detalhe muito importante, que para todos os pares que envolvem o IEM, o PIB é o movimento para a segunda casa decimal. Tá bom? Eles vão ser só três e aí ele fica sempre o ponto aí. Muito importante, tá bom? Então, bem tranquilo aí de se identificar o que é o PIB e o que é o ponto. Então, vocês vão ver muito oscilando. Esse carinha aqui, ó. Você vai ver ele oscilando. E para cada dez pontos, para cada dez pontos, é um PIB. Tá bom? Para cada dez pontos é um PIB. E aqui, a gente consegue ver mais graficamente aqui, né? A gente consegue dar uma olhada assim, mais visual, como é que funciona. O que é uma moeda base? O que é uma moeda cotada? Onde é que é o PIB? Onde é que é os pontos? Qual que é a diferença? Tá bom? Então, super tranquilo aqui, para que vocês entendam. Como eu falei anteriormente, dez pontinhos equivale a um PIB. E é aqui que vocês vão ter que fazer quanto que eu vou entrar do meu capital? Ah, quanto que eu vou arriscar do meu capital em tal pai de moeda? É aqui que a gente vai aprender a fazer. Tá bom? Então, você, basicamente ali, eu vou sugerir que vocês operem no gráfico de cinco minutos. Quando vocês identificarem uma entrada, vocês têm cinco minutos, né? Vocês vão ter cinco minutos para que você possa ir lá e fazer o cálculo do seu lote. Em breve, aí, a gente vai lançar a planilha para vocês, tá bom? Desse cálculo para facilitar a vida de vocês, tá bom? Mas, já com essa ideia aqui, com o passar do tempo, você já vai ficar macaco velho. Quando você for passando o tempo, isso não vai precisar ser tão necessário, porque você vai ficar estudioso, vai ficar já sabendo quanto que equivale cada PIB em cada par, e você vai saber identificar ali, quando você colocar o seu stop técnico, você vai saber ali a correlação de mercado, buscando aí sempre um e meio ou dois para um, tá bom? Então, olha só, muito importante vocês saberem aqui, desse cantinho aqui, sempre vai ser a moeda base, tá? Sempre vai ser a moeda base. Do lado direito, sempre vai ser a moeda cotada, tá bom? E aí, quando vocês identificarem lá dentro do MetaTrade, dentro da boleta, vocês vão ver o PIB, sempre a quarta casa, e o ponto, sempre a última casa, você vai conseguir ver essa variação aí, tá bom? Você vai conseguir ver essa variação dentro da boleta lá do MetaTrade, que a gente vai falar e vai explicar como é que funciona, como é que mexe, como é que baixa, aonde que baixa, como é que coloca a corretora, pode ficar tranquilo, que tudo aqui é um treinamento bem linear aí, que a gente vai deixar nenhuma ponta solta aí para vocês. E aí, a gente vai também por uma grande dúvida, uma grande dúvida aí de todo mundo que começa no Forex, qual é o tamanho do lote? Qual é o tamanho aí do lote? porque é através desse tamanho do lote que você vai aprender e vai saber quanto que você vai arriscar em cada posição, tá bom? Em cada posição você vai tomar aí de risco. Lembrando, galera, que o Forex também existe alavancagem. Lá no nosso primeiro curso, no curso base de Bolsa de Valores, sugiro para que todos assistam também, porque lá eu dou uma esplanada, tá? Com mais propriedade sobre leitura de gráficos, sobre comportamento também, de cenário, sobre alavancagem, sobre tudo mais. E o que vocês têm que ter é bastante atenção e bastante cuidado aí com a alavancagem, tá bom? A alavancagem, ela aí às vezes pode ser benéfica, mas também ela pode ser muito prejudicial aí, principalmente para que você se mantenha vivo dentro do mercado financeiro, tá bom? Independentemente de qual dele você vai atuar, tá? Então, olha só, vamos entender, tá? Os pares são negociados através de lotes, assim como nas ações, né? A gente também fala, a gente sempre fala sobre lotes em ações, tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês, um lote padrão, um lote padrão, um lote padrão no Forex, a gente está falando de 100 mil unidades. a gente está falando de 100 mil unidades, tá bom? Então, você vai estar comprando 100 mil unidades daquele ativo, daquele par de moeda lá, tá? Que você pré-dispôs a negociar. O 0.1, que no caso vai ficar 0.10 aqui, né? Pode ser assim também, tá? Ele equivale ao mínimo. Então, você vai estar negociando 10 mil unidades, tá bom? E aí, a gente tem a menor fração, que é o micro lote, que é o 0,01. E aí sim, você vai estar só negociando só mil unidades daquele par de moeda. Exemplo, se você estiver negociando o euro, o SD, significa que você vai estar negociando 100 mil unidades, que você vai estar querendo comprar 100 mil euros, tá? Então, eu vou vender 100 mil dólares, vou estar aqui, perdão, eu vou estar negociando 100 mil pares, Então, eu vou precisar de 121.670 dólares para me comprar essas 100 mil unidades de euro. Tá bom? Bem tranquilo, bem fácil isso aqui. Com o tempo, você vai estar pegando isso aqui. Galera, é muito importante que você saiba, tá? Porque, é como eu falei, existem operadores aí que não sabem nem o que está fazendo, não sabem nem como é que funciona ali, como é que negociam o par, o que é o par, e aí acaba, cara, ficando a Deus dará dentro do mercado, virando apostador e torcedor, né? Fica virando apostador e torcedor, clica no botão e tosse para subir, né? Então, muito cuidado para que vocês não sejam esse tipo de operadores aí. Então, super tranquilo isso aqui, como eu falei para vocês, é através desses lotes aqui que a gente vai medir o nosso risco, tá? O nosso risco versus o retorno, tá bom? É aqui que a gente vai medir o nosso risco versus retorno, através desses lotes aqui. Um lote padrão, um mini lote e um micro lote. Sempre vai ser negociado nessas proporções aqui, tá legal? Sempre dentro disso aqui, e sempre vai ser dessa forma. O valor cotado, né? Aí vai ter o valor da quantidade que você quer, aí você vai fazer vezes, né? Eu coloquei aqui do lado, vezes o valor cotado, vai dar o valor para mim poder adquirir 100 mil euros. Tá bom? Então, sempre vai ser assim. E aqui, indiferente de qual par de moeda ele vai ser, tá bom? Indiferente de qual par de moeda ele vai ser, tá? E aqui eu trago para você, tá? O valor de um pip, tá? O valor de um pip num lote padrão, tá bom? O valor de um pip num lote padrão. Por isso que tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Às vezes você comprou um pip, às vezes você está negociando um pip ali, é 10 dólares. Aí, às vezes, está lá o stop de 14 pips. Aí você comprou um aqui, a gente está falando de 140 dólares de stop. Então, tem que tomar muita atenção, tá bom? Tem que tomar muita atenção, tá? Com o tamanho do lote. Então, aqui está uma tabelinha que também vai ficar disponível para vocês, tá? Através disso aqui, a gente já começa a falar um pouco de gerenciamento de risco e sobre alavancagem. A gente tem que tomar o quê? Bastante cuidado, bastante atenção. Então, basicamente, vale cada pip, tá? Se você comprar um lote padrão, vale 10 dólares, tá? A gente vai dar um sitezinho para vocês aqui para que vocês possam se organizar melhor, tá? Em relação aos seus stops. E a gente também vai falar um pouquinho também sobre o gerenciamento de risco que vocês podem seguir. Também sobre a estratégia, que eu trabalhei muito nessa estratégia nas últimas semanas, tá bom? Venho operando ela, tá? E venho dando bons resultados aí, tá legal? Então, fica aqui também a tabelinha para vocês aí. Todo esse conteúdo vai ficar disponível para vocês aí, tá? Então, pode ficar tranquilo que a gente vai passar para vocês. Então, olha só. Como funciona, como funciona, tá? Como é que funciona uma operação de fórex? Olha só. O euro, tá? Lembrando, são feitos, as negociações são feitas em pares, eu compro uma, vendo a outra, tá bom? Depois eu recompro uma e vendo a outra para obter o lucro ou inversamente proporcional se for na venda, tá bom? Olha só. Eu comprei, tá? Eu comprei aqui embaixo, né? Comprei aqui embaixo o valor, tá? Fiz a compra aqui, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu vendi, comprei 100 mil euros, né? A um valor cotado, que está aqui, ó. Que é o valor da cotação do euro, tá? Para compra e para venda. Eu vim aqui, apertei esse botãozinho aqui de compra, tá? Comprei 100 mil euros num valor de 121.632 mil dólares, tá? Comprei nesse valor, tá? Então, eu fui lá, fiz a cotação, comprei 100 mil euros e vendi isso de dólar, tá bom? O mercado foi ao meu favor, o mercado subiu, tá bom? O mercado subiu, eu bati aqui, digamos, o lucro foi de 100 pips, né? E aí, o que que eu fiz? Eu vendi, eu vendi, eu vendi o euro a um valor de 122.632, vendi ele nesse valor, lucrando uma diferença de 100 pips, tá bom? E recomprei o dólar, tá? Então, fica bem tranquilo aí, a gente compra e aí, 100 pips, você faz lá, vezes, 10 dólares, tá? E chega aí ao seu lucro. Então, é sempre assim que vai funcionar a negociação do Forex, tá bom? Sempre nessa, nessa modalidade. Você pode entrar vendido também, não tem problema, você vai, você pode vender sem ter o ativo, tá bom? Isso aí é natural. O mercado, se fosse, o mercado, se a gente só comprasse, aí, a gente só ia ganhar na valorização, tá? Então, eles entenderam de forma pragmática que eu também posso vender, acreditar na desvalorização daquele papel, desde que eu esteja, que eu tenha uma margem perdida ali, dentro do, das premissas ali da corretora, tá bom? Então, esse aqui foi mais um módulo, tá? Que a gente fecha esse módulo aqui, para que vocês entendam toda essa questão de paridades, principais ativos, tamanhos de lote, tá bom? E aí, fica bem tranquilo para vocês entenderem, para que a gente passa para o próximo módulo aí, e a gente vem falando o que são o CFDs, né? O CFD, né? Que são os contratos de diferença. Então, próximo bloco, a gente já entra falando sobre isso aí. E aí, o CK, o PCD, o FD, o FD,